O meu nome é Conceição Roque, sou professora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica no Corto e o principal foco da minha atividade, a docência, é na produção e no desenvolvimento de produtos alimentares. Recentemente foi criado um novo espaço aqui na faculdade, que nós designamos de Kitchen Lab. O Kitchen Lab é um espaço de aprendizagem de técnicas culinárias novas e tradicionais e de investigação e desenvolvimento de produtos alimentares com base no conhecimento científico. Contém a maioria dos equipamentos encontrados nas cozinhas comerciais, permitindo a realização de todas as operações de preparação que são usadas na preparação de matérias-primas, na confecção de refeições, formação de produtos, no embalamento e na refrigeração e conservação dos produtos. Está também equipado com os instrumentos que são usados para fazer medições como temperaturas, pH, cor, concentrações, etc. E tem a vantagem de existir num contexto muito particular, que é um centro de investigação e desenvolvimento avançado em microbiologia, química, estudos sensoriais e engenharia. E inclui ainda uma sala de prova e discussão de produtos que são desenvolvidos neste espaço. E aí